Olá, este é o Transit Blue, um kit de mãos livres e transmissor de músicas para smartphones. Funciona com iOS e Android. Conseguimos também utilizar, através do botão, para atender e rejeitar as chamadas, podemos também utilizar o assistente virtual. Para além disso, é universal, pode ser instalado em qualquer rádio, basta ligar pela antena, que eu vou mostrar, que ligou pela antena ao rádio. Em instalação, ligamos a ficha de alimentação do botão e também do jack, que podemos usar caso o rádio tenha uma entrada auxiliar jack, 3,5, ou pela antena ligando com o cabo que eu mostrei ainda há pouco. Deste lado, ligamos o microfone. A aplicação está disponível no Google Play ou na Play Store? Eu, como tenho um telefone Android, já fiz o download da aplicação e vamos adicionar um dispositivo. Aqui já está ligado. Vamos voltar novamente à aplicação. Já cá está também. Conectar. Vamos ver a frequência que eu, como tenho memorizado a rádio comercial, vamos pôr aqui 96.8 e selecionar. Depois de instalarmos a aplicação e aparelhámos o telefone, se carregarmos durante 4 segundos, vai abrir a aplicação de reconhecimento de voz. Ir para Lisboa. E aqui conseguimos navegar. Abrimos, por exemplo, o GPS e vamos para lá. Podemos fazer a transmissão de áudio através do nosso equipamento. No instante, vou receber uma chamada. O rádio está a tocar. A minha esposa está a ligar. E assim que eu atender, pode ser aqui, tanto no telefone como no botão. Estou? Estou? Sim. Podemos aumentar também um pouco mais o volume, se nós quisermos. Está tudo bem? Está tudo bem. Obrigado por ter ligado. Pronto, para desligar a chamada, basta só carregarmos novamente no botão. E voltamos à música. Assim funciona o iSimple Transit Bull. Todas as informações estão disponíveis no nosso site, www.cargift.eu, facebook.com.br cargift ou aqui no YouTube. Faça subscrever para receberem notificações sobre os novos vídeos. Obrigado. Tchau. Tchau.